Um liarense que saiu bem cedo no município, ganhou destaque nacional e conquistou o mundo. Saí com 17 anos, antes disso eu comecei jogando futebol com 11 anos de idade, joguei Copa Gazetinha, que todo mundo conhece aqui no nosso estado. Com 17 anos tive a oportunidade de jogar no profissional do Linhares, fui campeão capixaba, na época das glórias do Linhares, e tive a oportunidade de sair depois disso, depois dessa competição, fazer teste no Vasco, e onde começou a minha trajetória fora de Linhares. Joguei 7 anos no Vasco, depois passei Palmeiras, Flamengo, Fluminense, foram muitos clubes, total foram 17 clubes contando com Linhares, e comecei no profissional com 17 anos e encerrei com 39 anos. Depois de representar grandes clubes dentro das quatro linhas, chegando a enfrentar o melhor jogador do mundo, o campeão mundial, agora encara o desafio de presidir um clube, o Ehler 04 Academy. Na verdade eu sempre gostei dessa parte de gestão dentro do futebol. Muitas pessoas falavam que eu tinha o perfil de ser treinador, ano retrasado até fui convidado para se auxiliar em São Paulo, passei pelo Guarani, junto com o meu irmão, Rony, que é daqui do Linhares, o Nanico e o Edgar Borges, a gente sentou, conversamos e decidimos montar esse novo projeto de futebol dentro de Linhares. No centro de treinamentos, atletas com idade entre 3 e 14 anos aprendem a jogar futebol. Existem ainda as categorias sub-16 e sub-17, além do time profissional. E mesmo depois de tantas conquistas, até mesmo em time fora do Brasil, o Fábio Ehler continua sedento por títulos. Ele agora tem o sonho de colocar mais uma vez um time linharense na elite do futebol capixaba. O torcedor capixaba, o torcedor linharense é fanático por futebol. E há muito tempo a gente não tem um time de glória aqui dentro da cidade de Linhares. E hoje a gente pegou esse projeto sério, e o nosso objetivo é ter uma visibilidade grande, hoje dentro do estado e fora do estado também. Pode ter certeza que a gente não pega um projeto desse para chegar aqui e passar o nosso tempo. Nosso objetivo é realmente disputar as competições para chegar. E não poderia faltar a polêmica pergunta, será que o craque tem um time do coração? Perguntado, ele se esquivou e puxou para o lado da família. Eu torço por todos os times, mas para o pessoal que torce por esses clubes eu falo que eu sou internacional. Onde eu fui bicampeão da Libertadores e campeão mundial. Eu torço bastante pelo Flamengo, porque hoje meu irmão é treinador de goleiro lá no Flamengo, no profissional do Flamengo. Eu acho que já está lá há 10 anos, já teve uns 3 anos no profissional. Fui campeão também da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, disputou o Mundial. Então assim, estou torcendo para o Flamengo para que ele se dê bem também. E aí, né?